Música Bom momento cabritada, por 3x eu sou o Angelo e vim trazer o segundo jogo do nosso bate a bunda no chão no Magic Arena Vamos ver com que a gente se sai com o deck O deck é bem groselinho, eu montei a lista 10 minutos atrás, eu testei umas 3 partidas com ele e achei que ia dar bom E estão aqui, tentando fazer a liga Vamos jogar carne x carne O meu deck tem uma séria falha, que ele só tem 60 cartas E eu vou equipar Eu vou equipar O Kpop que eu tenho wall no turno 2, então eu já ativo o spyry, tenho 2 arcades, caso o primeiro seja removido O Kpop assim Vão ser simpáticos Nem lembro se eu começo ou não, mas tá tudo certo Monohead? Monohead, provavelmente é o Monohead Ou o R Magos Deixa eu ver qual é melhor, defender reach, defender ele morre e dá um negócio Vou fazer essa daqui, que me dá um tesouro Vou fazer essa daqui que ativa o spyry Próximo turno Glacial Fortress e outra Ou eu faço a barra 5, eu não sei, dependendo se ele matar essa daqui eu faço a outra E Eether Hub no final pra poder completar as cores Eu faço isso Bata com seu Lava Hunter Eu vou tomar, real Fortressa Glacial E Wolf Mist Devolver pro campeão Devolver pro campeão E próximo turno entra o arcades batendo, fazendo todo mundo bater com a bunda Será que isso aqui pôr uma mão de uma land sem mais nada pra castar? Daqui é incomum Esse aqui é fazer o arcades Vou gerar uma verde aqui Eu achei muito legal esse terreno no deck Já que a maior parte das walls que prestam aqui são Artefato Na real não tem muita wall não E a maioria delas é 0 a 4 Mas tá tudo certo O único problema do arcades é que ele também não tem defender Que aí seria Ele entra down draw É uma coisa importante pra você prestar atenção Porque Tá Bate com quem que você quiser o paro com o arcades Uma coisa legal de prestar atenção É que Ele não é barreira Então deixa eu Cancela, deixa eu gerar um Não, eu quero uma mana incolor aqui Entrou deu um draw Vou fazer um opt aqui Deu um O wall sempre é bom Ainda mais essa wall que Tem um bundão Pagar um de vida geral uma azul Agora eu vou até com as paredes Vamos fio, reage Beleza, dou double block Levou uma parede que me dá ainda um token Token de pista, mas ainda é um token Eu tenho 355 pra bater no próximo turno E outra card se ele remover o primeiro Esse a gente não vê em commander né Travou aqui, acho que ele concedeu É Normalmente não trava, mas com o bs ele começa a travar Bom gente, foi rapidinho aqui, ganhou um pack Tá a missãozinho Vamos ver, até quando a gente consegue fazer Até breve Tchau 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 Tchau